E assim, enquanto ela não disser assim, olha, eu sou gente também, ou dizer assim, né, vamos pensar sobre o trabalho da mulher dentro de uma casa. Enquanto as mulheres não disserem assim, olha, você vive dentro dessa casa aqui, você come, você suja, você vai limpar a sua sujeira também. Enquanto a gente não nos permitir fazer isso, essa é a educação. Inverter a educação, né, inverter a educação. A gente já tá em 2022 e são poucos homens, poucos homens ainda, que tem essa disposição de entender que eles vivem dentro de uma casa e se eles sujam essa casa, eles têm tanto dever quanto qualquer outro indivíduo que tá dentro dessa casa de manter ele num lugar limpo, de organizar, de fazer parte daquilo. Eles ficam só esperando que nós façamos isso, né. Tipo, que a educação que eles querem que nós tenhamos seja suficiente pra que a gente aprenda a fazer isso por eles, né. Existe até livro, tem até textos, né, Angela, ensinando homens como manipular as mulheres pra que as mulheres façam as coisas por eles, né. Tem textos, artigos, publicados, livros... É o que mais tem? Como homens... É, aqui, ó, um passeio aqui na minha mão. A arte de lidar com as mulheres. Não sei se tá aparecendo. Oh, beleza! Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. A arte de lidar com as mulheres. Ele escreveu esse livro aqui para orientar homens de como lidar com as mulheres. De como fazer as mulheres continuarem sendo donas de casas, boas filhas, boas esposas. Não boas filhas, boas esposas, mas o ideal que eles querem, né. Alguém que nos sirva. Aham. Só. Sexualmente, de graça... Reproduzindo... Reproduzindo os filhos. De graça. É. Gerando filhos pra manter o seu nome... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto